Fala galera da arte, beleza? Mais uma vez aqui pra falar de desenho Aí eu vou mostrar aqui um desenho que eu fiz Que eu gosto muito, né? Que a maioria aí já conhece Quem é da galera aí de 80, 90, 2000 Conhece muito bem esse desenho Um desenho muito, muito bom, né? Então eu vou mostrar aqui o processo Que eu usei pra desenhá-lo, né? Porque pra mim é um desenho um pouco mais fácil Ao invés de ser um desenho realista Que requer um pouco mais de tempo Esse aqui é um pouco mais rápido, né? Porque não requer tanto tempo E é um desenho que você já tem na mente, na memória Então acaba sendo mais rápido pra você desenhar Então vou postar aí o processo dele todo Pra vocês irem vendo aí E você que caiu aí de paraquedas nesse vídeo Que apareceu de alguma forma aí pra você Pode deixar aquele like e curte aí, né? E se inscreve no canal Ativa o sininho E vamos pro desenho E aí Amém. 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 Amém.